Salve, salve rapaziada Mais um vídeo aqui pro canal, doido Tamo de acelo agora 10, 16, 2014 White Vai BM, vai BM, vai BM, vai BM, cacete Tá doidão, doido Só tá o acelo em vermelho Vamos acelerar Vai, doido Pega a visão Pô, o cinto desceu, a urbuança Aquele caminharia anda pra carai, velho Vocês é doido Vocês já viram o vídeo com aquele caminhão E com o outro caminhão, né E esse aqui ainda não Então toma vídeo Vai, mano, acelera isso aí Vamos dar aquele rolê Hoje é quinta-feira, galera Dia 7 Aqui, ó É o top brake, rapaziada Top brake Ah, Rafael, o que é o top brake Pra quem não conhece, né Top brake Vou fechar aqui, ó Top brake É um Ele ajuda a reduzir o caminhão Tá ligado Freio motor Freio motor Vou acionar aqui, ó Ó, vou tirar o pé, ó Ó Ó, ó Ó o barulho Eu uso pra caralho isso aqui Deixa o like aí, gente Pra você gostar de vídeo É, rolê de caminhão Ó Ó Ó Vai Aquele caminhão Tá fazendo um barulho Da hora Ó Quinta É nóis Que é nóis Ó Ó Ó Pré Motor Ó Ó Vamo Ó 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 Ei, motogelo, filho da puta! Sempre ai se inscrevendo no canal! Olha o barulho! Vou levar a Fiorino na oficina hoje! Depois que desvendar o problema dela eu vou gravar um video, especifico É isso rapaziada, olha a selinha Tá sendo água no radiador, olha lá! Ai, viado! É a moto da oficina cara, fui lá ver ela hoje E aí Podia continuar meu irmão né velho? Nós não toque! Então eu uso muito o top brake mano Ele ajuda muito na frenagem do caminhão Ele até economiza freio né mano Porque não precisa muito usar o freio Eu vou Nunu! Chama Nunu Grau! É galera, hoje eu to de folga Hoje não deram carga pra nós Tamo rodando vazio Mas faz parte, amanhã tem mais Amanhã tem carga Amanhã não é trabalho né E aí Ai gente mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem rolete Ribeiro ao preto Suavei Therson Olha o outro, olha o outro fazendo merda Olha o outro fazendo merda Por que? Tô gravando vários vídeos pra vocês Tô editando ainda Mas o Youtube O Youtube não tá notificando mais O Youtube não tá mais notificando os vídeos Pra vocês, entendeu? Eu não sei como é que eu vou resolver Eu posso Eu não sei como é que eu vou resolver